E.P. Músicas, o blog das novidades Universidade Music Deixa o amanhecer Fala alguém convosco apaixonado Ele deixa ficar calma, meu amor Hoje, hoje eu tenho muito pra dar Por tudo que tu fazes por mim Pega a copa e vinho, vamos só brindar Um amor e carinho que a gente tem por nós Hoje agora acredito que é a nossa vez Vamos ser felizes Vamos ser felizes Pega a copa e vinho, vamos só brindar Um amor e carinho que a gente tem por nós Agora acredito que é a nossa vez Vamos ser felizes Vamos ser felizes Vamos ser felizes Vamos ser felizes Há tanto tempo eu queria alguém assim como tu E agora encontrei Vamos ser felizes E viver o nosso sonho E viver o nosso sonho Passamos tantos Passamos tantas coisas atrás De desamor Quando outros Quando outros nos chamaram de matregos E brincaram com nossos sentimentos E partiram nossos corações E partiram nossos corações E partiram nossos corações Me leva pra tua casa Me apresenta a tua família E eu hoje eu sou tudo teu E o meu amor é pra valer Pega a copa e vinho Pega a copa e vinho, vamos só brindar Vamos ser felizes Pega a copa e vinho, vamos só brindar O amor e carinho que a gente tem por nós Agora acredito que é a nossa vez Vamos ser felizes Vamos ser felizes Vamos ser felizes